Você vai rir naquele dia, você vai rir naquele dia E quando ele disser acabou, e quando ele disser acabou Todas suas lutas terminou, e quando eu abrir os olhos e ver O Senhor, o Senhor, eu vou chorar Quando Cristo eu abraçar, eu vou cantar Quando for enfim eu entoa Eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou Eu quero ver o Senhor, o Salvador, ver os meus amigos e o Serapis Eu quero ver o meu novo nome na Nadal Eu virei, eu virei, eu vou chorar Quando Cristo eu abraçar, eu vou cantar Quando for enfim eu entoa Eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou Eu vou ser a vida Que o pastor saiu a chorar Porque entregou a sua vida E do que eu nem posso cantar Eu vou sorrir, juntinho a ti Eu vou sorrir, juntinho a ti Eu quero ver meu novo nome na Nadal Eu virei, eu virei Eu vou chorar, eu vou chorar Também sorrir, também sorrir Eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou Eu quero ver o meu Senhor, o Salvador, ver os meus amigos e o Serapis Eu quero ver o meu novo nome na Nadal Eu virei, eu virei, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar Quando for enfim eu entoa Eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou, acabou Eu quero ver o meu Senhor, o Salvador, ver os meus amigos e o Serapis Eu quero ver o meu novo nome na Nadal Eu virei, eu virei, eu vou chorar Eu vou cantar, eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou, acabou E naquele dia você vai rir, rir, aleluia, você vai rir, rir, aleluia E quando ele disser filho meu, é, e quando ele disser filho meu, é, e quando ele disser filho meu, acabou Tá sendo filmado, né, vãzinha? É daí, ó Olha, 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 olha Diz que é o mesmo olho Diz que é a cara de um cara do outro, é verdade? Quem falou? É todo mundo disse Com meus cabelos brancos eu pinto 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 Amém. 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 Amém.